bruxa bruxa vem à minha festa bruxa bruxa por favor vem à minha festa obrigada irei sim se você convidar o gato 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 por favor vem à minha festa obrigado irei sim se você convidar o espantalho 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 por favor vem à minha festa obrigado irei sim se você convidar a coruja 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 por favor vem à minha festa obrigada irei sim se você convidar a árvore 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 por favor vem à minha festa obrigada irei sim se você convidar o duende 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 por favor vem à minha festa obrigado irei sim se você convidar o dragão 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 por favor vem à minha festa obrigado irei sim se você convidar o pirata 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 por favor vem à minha festa obrigado irei sim se você convidar o tubarão 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 por favor vem à minha festa obrigado irei sim se você convidar o cobra 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 por favor vem à minha festa obrigado irei sim se você convidar o unicórnio 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 por favor vem à minha festa obrigado irei sim se você convidar o fantasma 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 por favor vem à minha festa obrigado irei sim se você convidar o baguinho babuíno um babuíno 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 por favor vem à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o lobo Lobo, lobo, por favor, vem a minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o chapéuzinho vermelho Chapéuzinho vermelho, chapéuzinho vermelho, por favor, vem a minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar as crianças Crianças, crianças, por favor, vem a minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar a bruxa Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe com seus amigos E não se esqueça de se inscrever no nosso canal